Serrano e Femar entraram em campo dependendo de uma vitória simples para conseguir os principais objetivos. O acesso para a elite do nosso futebol em 2017 e a consequente vaga na decisão da segundona desse ano. O Femar não se intimidou por estar jogando fora de casa e tomou conta dos primeiros minutos do jogo. Surpreendeu Serrano, que parecia meio sonolento. Mas, aos poucos, o Lobo foi se acertando em campo, equilibrando o jogo. Mesmo assim, o primeiro tempo terminou com o placar em 0 a 0. Situação que mudaria logo no primeiro minuto após o intervalo. A grande jogada de Samuel terminou com o pênalti marcado para o Serrano. Coube ao experiente Fernando Gaúcho deslocar o goleiro Aranha e fazer 1 a 0 para o Lobo. Natural que o Femar partisse em busca do empate. E até chegou perto algumas vezes. Quando conseguiu, a falta foi marcada na defesa. Assim, o atacante Juninho aproveitou a falha na defesa visitante para fazer o gol da vitória. Do acesso e da vaga na final. Serrano, 2 a 0 aos 22 minutos. Desde o início ao fim, a gente vem aí, em meio às dificuldades, agarrando com unhas e dentes aí, todas as oportunidades que a gente tem. E, graças a Deus, a primeira oportunidade que eu tive ali, consegui fazer o gol, que ajudou a nossa equipe a ter esse acesso aí tão esperado. Já faz, acho que, uns 13 anos, mais ou menos, que o Serrano está de fora aí. O Femar ainda ameaçou após esse pênalti marcado. Mago Pio bateu e deixou o placar em 2 a 1. Placar, aliás, insuficiente para as pretensões dos pessoenses, que mesmo assim ficaram satisfeitos com o trabalho realizado. Fizemos um bom campeonato. Todos os guerreiros estão de parabéns, sem receber salário. Pelo contrário, gastando também, ajudando o time. E nunca tinha passado nem da primeira fase. Acho que não tinha ganho nem duas partidas. E a gente fez um campeonato desse. Parabéns a todos. Serrano 2. Femar 1 no estádio Amigão. Lobo da Serra classificado e garantido para a primeira divisão do Campeonato Paraibano em 2017. Um feito conquistado após 13 anos. E, por isso mesmo, muito comemorado. Com muita luta, muita garra, muita determinação desse grupo que nós formamos. Eles estão de parabéns. Mas aqui é a gente honrar a Deus primeiramente. Toda honra, toda glória a gente tem dado a Ele. Porque a gente vem numa luta constante de trabalho. E, graças a Deus, a nossa equipe conquistou. E eu estou muito feliz por esse grupo. Um grupo que comprou a minha ideia de trabalho. E a gente fomos, aos poucos, colocando em prática o futebol. E fomos na O Gano. E, graças a Deus, conseguimos o nosso acesso. 1, graças a Deus. E graças a Deus. Obrigado.